E eu consigo ganhar tanto dinheiro nos momentos de alta, quanto nos momentos que as ações estão em queda. Como que eu faço isso? Eu vou ter que combinar investimentos. Por exemplo, historicamente a gente consegue perceber que quando as ações sobem, a cotação do dólar cai. E a recíproca também é verdadeira. Quando as ações caem, a cotação do dólar sobe. Então tem essa balança. Se eu misturar esses dois investimentos numa medida que seja correta, se eu investir da maneira correta em dólar, se eu investir da maneira correta em ações, investir em boas ações, não adianta eu investir em ações que vão falir, vão quebrar, empresas que vão quebrar. Essa média aqui a rentabilidade é muito baixa. A gente consegue selecionar ações com cinco minutos e consegue realmente escolher ações que se valorizam mais com o tempo e não tem o risco praticamente nulo de vir a falir no longo prazo. E a gente consegue ter sempre uma rentabilidade positiva, seja em momentos de alta ou momentos de baixa. simplesmente pela aplicação desse método. Combinar investimentos de forma que eu sempre tenho um investimento que está subindo e outro que está caindo. Que é porque eles são negativamente correlacionados. Ou seja, quando um sobe, o outro cai. Quando um cai, o outro sobe. E aí, de tempos em tempos, eu não tenho como adivinhar quando vai ser esse momento de alta aqui e quando vai ser esse momento de baixa aqui. O foco é que de tempos em tempos, a cada três meses, a cada seis meses, a cada ano eu faço um rebalanceamento dos meus investimentos. Ou seja, se as ações estão subindo, o dólar está caindo. Então, o que eu faço? Nesse momento, eu vou vender um pouquinho de ações e vou comprar um pouquinho de dólar. Nesse momento, eu acabei de vender as ações em alta e comprar o dólar em baixa, mas sem ficar tentando adivinhar o futuro. Eu só vou estar sempre investindo meu dinheiro em ações, em dólar, em outros tipos de investimento. Estou dando só um exemplo aqui dessa combinação. De forma que, por causa dessa balança, eu consigo ganhar dinheiro em qualquer cenário.